Jornal não famoso, oferecimento, oferecimento. Começa agora o jornal que só vê quem conhece, com pessoas muito parecidas. Boa noite. Boa noite. Veja o que Mr. Bean está fazendo nessa quarentena. Bom, Mr. Bean quase idêntico. Quase. Sim, só falta ser o próprio para ser ele. Bom, Mr. Bean está fazendo essa quarentena. Distanciamento deixa as pessoas longe uma das outras. Crime em Araxá, casal morto reconhece o bandido. Chuva ou fugou as pessoas usarem guarda-chuva. O indivíduo de 43 anos que não esteve à idade revelada estava alcoolizado. Vivo fica louco ao saber que está morto. Iremos para o rápido intervalo. Voltamos já. Oi pessoal, show dozinho. Seu amiguinho, vamos casar? Bom, entramos em agosto e tem gente que gosta desse mês e tem gente que não. Afinal, agosto para tudo Morador de rua é condenado à prisão domiciliar por furto em São Paulo Agora é com você, Paulo Martins Jorge Bastos Moreno morreu por volta de uma hora da manhã Ele passou mal durante a noite e foi levado para um hospital em Botafogo Aqui na zona sul do Rio, mas morreu antes mesmo de ser enterrado Agora vamos passar para a repórter local Aqui em Capão do Leão são 6 horas e 11 minutos O horário do ônibus está reduzido por causa do Covid-19 Isso é tudo, é com vocês Agora vamos mostrar um vídeo que nossa repórter nos mandou O link vai estar na descrição do vídeo completo Que foi postado alguns meses atrás aqui O dia que a terra parou Essa noite eu tive um sonho de sonhador Maluco que sou, eu sonhei O dia que a terra parou O dia que a terra parou O jornal fica por aqui Uma boa noite Boa noite Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri